Agora, na Jovem Pan News Curitiba, RIC Notícias Esportes. As informações dos times paranaenses aqui na Jovem Pan News Curitiba, RIC Notícias Esportes. Muito bem, antes de falar da Copa, eu vou falar de Atlético e Curitiba, que é muito mais importante, certo? Começaram as... Sempre, né? Começaram as buscas por reforços pra 2023. O Atlético confirmou o seguinte reforço pro ano que vem, o atacante... Ai, pelo amor de Deus. É o nome dele, o que você quer que eu faça? Você quer que eu leia aí? Arriagada? É, é, ué, é o nome do homem. Arriagada. Você deu uma arriagada comigo agora. É, não é uma arriagada, é uma arriagada. Do Chile. Ainda podem chegar o lateral Madison dos Santos. Dos Santos, tá? Não, porque o nome dele é Madison dos Santos, isso. E o atacante Mendoza, do Ceará. Já o Curitiba tem brigado muito. Oh, como tem brigado. Pra manter o lateral Nathanael, depois daquela do ídolo da torcida lá no Santos. Nossa Senhora. O que aconteceu com aquilo, aquela história, Riva, depois? Passaram um pano, o que aconteceu? Ah, então entendi. A princípio. Até ele fazer a próxima. Tá. E o Internacional e o Vasco, que é o novo milionário do futebol brasileiro, fizeram ofertas, porém o clube só libera, e aqui tô falando do Nathanael, se houver o pagamento de multa recisória que passa dos 50 milhões de reais. Quem quer ficar é o volante Bruno Gomes, que pertence ao Colorado, teve o contrato renovado com o Cuxa, depois do time lutar, 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 sofrer, sofrer, sofrer e se manter na Série A. Fala da Copa, que a gente tá no finalzinho do jornal. Ah, antes, peraí, Curitiba Crocodiles, né? Eu tô falando do Curitiba aqui, Riva Rora. Futebol americano. Futebol americano, que eu tenho alguém que, óbvio, tem um nicho, mas o pessoal acompanha no Brasil o futebol americano? Você sabe que em Curitiba, de acordo com as pesquisas feitas pelas empresas de streaming e tal, é o local que mais consome futebol americano no Brasil, esportes americanos de uma maneira geral? É mesmo? É muito forte aqui. Então, você vê que aí tem um Curitiba que vai bem. Couto Pereira foi palco da final do Brasileiro do Futebol americano no domingo. O Curitiba Crocodiles, em busca do tricampeonato, enfrentou a equipe do Galo Fá. É isso? Uhum. É o Galo. Galo Fá. É o Atlético Mineiro. É o time do Atlético Mineiro. Mas por que é Galo Fá? Ah, sei lá, porque os nomes são assim. Ah, entendi. Crocodiles. Crocodiles. É, assim, Brasileiro. Muito bem. Então, a equipe da casa conseguiu a virada no último lance e aí conseguiu a taça de campeão brasileiro de futebol americano, tá? Se você assiste futebol americano, você manda um oi pra mim ali lá na live. Por gentileza. Por gentileza. Fala o nome do seu time. Eu assisto. Você assiste, Riva? Qual o seu time? Eu gostava do Tampa Bay Buccaneers. Não tem um... Os bucaneiros do Buccaneers. Ah, eu conheço o Pittsburgh Steelers. Tem. Por questões pessoais, é. Tem o Philadelphia, o Dolphins. Todo mundo sabe só do marido da Gisele Bint. Ninguém sabe nada dos... Ninguém. Só você que vê isso aí. É, eu sou meio nerdão. Eu gosto dessas coisas. E a turma que é fã do Coritiba Crocodiles, tá? Vou dar essa canja. Muito bem. A Copa do Mundo, Brasil e Suíça em Doha. Venceu por 1 a 0. Sofrência ontem, né? É, assim, o jogo não foi difícil. Não foi difícil. Não achei. Ficou de boa? Só você vê os números aí. É que a gente tem aquele negócio que o Brasil tem que entrar e golear sempre. Claro. Só que a Suíça é a melhor defesa da última eliminatória e da última Eurocopa. Problema da Suíça. É isso. A gente quer sempre 3 a 0, 4 a 0. 2 a 0. Já no começo, já pra aliviar a tensão, já poder fazer o churrasco, tranquilidade. É que a gente esquece que o Brasil joga contra adversários, né? Não é contra si mesmo só. Tem lá do outro lado. O Tite mexeu errado. Eu não colocaria o Fred. Mas eu entendo. O professor Adenor, ele gosta primeiro de não tomar gol. Depois ele pensa em fazer isso. Ontem na TV eu falei, o Tite vai fazer essa alteração e foi. O nome dele é Adenor? É. Não é Tjelen? Tjelen. Não. Tite é só o apelido. Tite é só o apelido dele. Ah, entendi. Ele gosta desse tipo de coisa. Quando ele pôs o Rodrigo em campo a coisa melhorou e quando o Bruno Guimarães entrou aí foi a cereja do bolo. Pra mim, os dois contra Camarões já tem que entrar jogando e o Neymar pode se recuperar. A tendência é que ele possa já ser usado no jogo, se assim o professor Tite quiser, contra Camarões, que é na sexta-feira às quatro horas da tarde. Muito bem. E ele faz falta. É Adenor Leonardo. Tem um Leonardo junto. Tem Adenor Leonardo e o sobrenome dele que é a sequência. Que é Bach. Isso, Bach. A Adenor Leonardo é bom quando a mãe tá. Adenor Leonardo! Bach. Pra cá agora. É. Sai daí. Adenorzinho. Isso. Muito bem. Bom, aí teve Neymar, né? A história do Neymar, bastante controvérsia, inclusive é tema da nossa enquete, Rivarola e Neymar fez falta. O cancelamento é justo? Foi injusto? Nenhum dos dois. Neymar faz muita falta. Tem algum sentido cancelar o Neymar pelo voto dele, pela posição política dele? As pessoas têm que começar a respeitar o posicionamento dos outros, né? E o Gilberto Gil lá na... que não joga, mas foi lá ver também, lá velhinho, lá andando lá senhorzinho, também tomou lá uma... como é que eu vou dizer assim? Um contraditório, vamos dizer assim. É, não... Senhor, lá andando, senhor de idade e tal. Não, gente, pelo amor de Deus. Grande músico brasileiro. Deixa as pessoas tenham o posicionamento que quiserem. Ai, é público, é público. Deixa se posicionar. E aí, porque a Fátima Bernardi falou do lado, você não vai gostar dela, porque a Cássia Kiz é bolsonarista, você não olha mais na cara dela. Tá. Então é isso. Deixa as pessoas se posicionarem do jeito que elas quiserem, esse é o jogo, gente. É isso. Pode participar lá. Eu senti falta do Neymar ontem lá em campo, queria ter visto o Neymar. Também faz muita falta. Então a gente vai pro intervalo, eu vou direto pra dar um izinho só pra falar que essa é a nossa enquete, você pode deixar lá o seu pensamento. O tema dos likes hoje, o Riva deixou livre. E aí é legal que as pessoas estão dando pouquíssimos likes e as interações estão bombando.